Como todos sabem, eu já estou concluindo o meu período aqui na Justiça Eleitoral e quero aproveitar essa oportunidade para deixar os meus agradecimentos a todos que integram a Justiça Eleitoral do Maranhão, aos membros da Corte, aos juízes eleitorais, aos membros do Ministério Público, aos chefes de cartório e demais servidores da Justiça Eleitoral em todo o Estado do Maranhão, aos estagiários, aos terceirizados que prestam serviço aqui à Justiça Eleitoral e que prestaram durante a nossa gestão, a todos os colaboradores que estiveram conosco na Justiça Eleitoral nesse período em que aqui estivemos primeiro como Corregedor e Vice-Presidente e por último agora como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Quero dizer mais uma vez da minha imensa satisfação de ter trabalhado com todos vocês aqui da Justiça Federal, com todos os funcionários, com todos os secretários, os coordenadores, os chefes de exceção, enfim, todos aqueles servidores que prestam serviço à Justiça Eleitoral e que estiveram conosco aqui durante esse período de dois anos. Levo comigo a satisfação dessa convivência que não foi uma convivência apenas funcional, uma convivência apenas de trabalho, mas foi uma convivência de amizade. Eu já tinha muitos amigos aqui quando cheguei e durante esse período fiz mais uma gama muito grande de amigos. Todos os servidores aqui da Justiça Eleitoral considero meus amigos porque foi dessa forma que eu procurei desenvolver o meu trabalho aqui com todos os servidores. Então, quero assim fazer essa despedida. É uma despedida, claro, apenas formal porque vamos continuar de uma forma ou de outra nos encontrando, como eu disse, são amigos e amigos sempre podem se encontrar em qualquer momento, em qualquer circunstância, até mesmo, quem sabe, em outras ocasiões de trabalho, aqui mesmo na Justiça Eleitoral ou em outro local. Mas o certo é que essa despedida é uma despedida do trabalho, é uma despedida dessa relação funcional que tivemos aqui. Agora, uma despedida alegre, uma despedida de satisfação, uma despedida que só nos traz sentimento de dever cumprido, mas dever cumprido em conjunto, dever cumprido conjuntamente com todos os servidores da Justiça Eleitoral. Fizemos uma eleição difícil, como todos sabem, mas com o esforço de todos vocês, com o empenho de todos vocês, com a responsabilidade de todos vocês, responsabilidade e competência que todos nós sabemos, todo o Estado do Maranhão sabe da competência dos servidores da Justiça Eleitoral já demonstrados em tantas oportunidades, em tantas eleições, em tantos momentos de trabalho em que temos que prestar à nossa sociedade. felicidade, portanto, é um momento de alegria, portanto, este nosso aqui, dessa nossa despedida, porque estamos registrando essa satisfação, registrando o quanto foi motivo de felicidade para nós termos essa convivência com todos vocês. Portanto, muito obrigado por todos, por tudo, dizendo também que estou sempre à disposição de todos, lá no Tribunal de Justiça ou em qualquer lugar que estiver, sempre terei grande prazer em atender, em conversar, em conviver, porque, como eu disse, foi uma convivência das coisas mais agradáveis, das mais salutares para mim e para minha vida. Então, muito obrigado a todos e que sejam todos muito felizes.